Em uma cidade do interior Em seu lado acia Todas as noites aquela criança Chorando tanto seu pai não dormia Em um certo dia ao amanhecer Aquele homem tentou fazer Com seu tanto filho uma coadinha Para se livrar do filho inocente O seu pai carrasco desse modo agiu Fez uma canoa e gravou o seu nome Colocou a criança e soltou do rio Num lugar distante a canoa encostou A criança chorando o pescador ouviu Aquele homem cheio de esperança Tentando salvar aquela criança Para sua casa urgente seguir Ali foi vivendo aquele inocente Que naquelas águas foi encontrado A companhia do pescador Tornou-se um homem muito honrado Tornou em direito numa faculdade Ganhando diploma de advogado Em seu escritório guardou uma canoa Que tinha o nome de uma pessoa Que há muito tempo nela foi gravado Um dia chegando em seu escritório Um homem estranho sentiu emoção Ao ver a canoa em seu nome gravado Foi logo dizendo eu peço perdão Você é meu filho, menino da canoa Eu sou seu pai e recebo atenção Dizendo perdoa meu filho querido Ali de joelhos muito arrependido O anel de remorso apertando sua mão Eu sou seu pai e recebo tentang Você é um homem que Quando voltá-me Eu sou meu pai e πεweizer Eu sou meu pai Eu sou seu pai eerweise Obrigado.